Será que está faltando alguma coisa em mim que eu não tenho para dar? Por isso que eu estou desempregada? A fala traduz a angústia e o desespero da pedagoga Cristiane, de 47 anos. Sem emprego formal desde 2002, ela tem a história parecida com a de muitas brasileiras na sua faixa etária. Casou-se muito cedo, teve filhos e optou por deixar o mercado de trabalho para cuidar da casa e da família. O próprio curso de pedagogia, ela só conseguiu fazer depois de os filhos terem crescido. Com 24 anos eu já tinha dois filhos, então tive dificuldade para trabalhar formalmente por causa disso. Aí eu comecei a trabalhar na área informal, tive alguns negócios com o marido, aí não deu certo. Então eu fui tentando conciliar o trabalho com a minha vida de mãe. E, assim, fazendo o meu horário. Ter mais de 40 anos pode ser uma barreira no mercado de trabalho? Nem sempre garantem os estudiosos do assunto. Segundo eles, a partir dessa faixa etária, o trabalhador reúne um conjunto de competências pessoais que podem diferenciar em relação aos mais jovens. Ajudar mulheres com mais de 45 anos a reconhecerem em si tais competências e, com isso, se sentirem mais seguras para buscar uma posição no mercado de trabalho é o objetivo do Programa de Valorização Profissional, uma parceria entre o Sesc Campinas e a Faculdade de Psicologia da PUC Campinas. Pelo programa, alunos da universidade realizam palestras e dinâmicas nas quais as participantes desempenham tarefas que ajudam no autoconhecimento. Donas de casa, por exemplo, elas já têm um domínio de cuidar da casa, de cozinhar, organizar, limpar o lar e administrar que muitas vezes elas não param para pensar que isso são competências que o mercado de trabalho hoje estão precisando. O estudante de psicologia conta que pela troca de ideias entre os alunos e as 30 mulheres que participam do programa, foi possível perceber que há sim o preconceito de que uma pessoa, quando vai envelhecendo, perde capacidades e não consegue se inserir no mercado de trabalho. Algumas já levam que o mercado de trabalho não aceita pessoas maduras. No Brasil, todos falam que tem lugar para as pessoas mais velhas, mas na realidade não tem esse lugar. Porque você manda currículo, quando eles olham a sua data de nascimento, você já é excluída. No entanto, dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas mostram que a faixa etária, a partir dos 45 anos, foi a que proporcionalmente mais se beneficiou com a abertura de novas vagas no setor de serviços, que é a que mais cresce quando se fala em contratação de mão de obra. Nos últimos três anos, o seu crescimento médio foi de 8,5% ao ano. Em 2010, em Campinas, foram contratados 14.500 trabalhadores na área de serviços. Esses números, de acordo com o levantamento dos alunos da Faculdade de Psicologia junto à SIC, representam mais chances de empregabilidade para as mulheres maduras. É para mostrar que o mercado de trabalho está aberto para a população e que elas possuem características que, por exemplo, a área de serviços, que é uma das áreas que mais empregam na região metropolitana de Campinas, precisa de algumas competências que elas possuem.